De chocolate na tomora, peito, salva, peito, troca em mim E no tom é da confete, na casa e no peito, meu peito é o peito é o peito Alô, consul, isso é mais que uma cena de amor Com você, tenho a sensação que o nosso nosso é pra vida inteira Seu olhar é o sonho de balsa, é o doce que eu sempre quis O meu prestígio é estar com você e pedir sempre brindas Você é mais preciante, bem mais brilhante, eu te amo, eu te devo E assim você todo o tempo, esse seu talento de me fazer feliz De chocolate na tomora, peito, então não tem jeito, nunca em mim Isso não é só confete, me abraça e no peito, meu peito é o que eu sempre quis Amor, consul, isso é mais que uma cena de amor Com você, tenho a sensação que o nosso nosso é pra vida inteira Seu olhar é o sonho de balsa, é o doce que eu sempre quis O meu prestígio é estar com você e pedir sempre brindas Você é mais preciosa e bem mais brilhante, eu amo, eu te devo Meu desmoçador